Seu Roberto Carlos e a mulher dele participavam da palestra realizada pela APAI na manhã desta quarta-feira sobre o autismo. O casal é do município de Nove Pichuna e aguardam na lista de espera desde o ano passado por uma vaga na entidade para o tratamento do filho de 7 anos. Nós não conseguimos ainda conseguir botê-lo aqui na APAI, mas agora já colocaram ele na fila. Eu estou achando que daqui para o meio do ano mais ou menos ele vai estar aqui e vai ajudar muita gente. Na APAI de Marabá, o atendimento para autistas vem acontecendo desde o ano passado. 28 alunos de Marabá e região já passam pelas atividades. É uma educação interdisciplinar que pode melhorar muito a vida dessas pessoas. Cremilda é coordenadora pedagógica da APAI e fala com entusiasmo do atendimento que é oferecido aos autistas. A gente vem com esse atendimento com a professora especializada, né? São duas professoras que trabalham em cima da questão do trabalho de orientações sobre o autismo. E a APAI está reservando datas, né? Como hoje, por exemplo, que é o dia mundial, né? Com o dia da gente dar essas palestras aqui na instituição. Hoje os pais estão aqui conosco, de várias crianças autistas, né? Também professores das escolas comuns estão conosco, né? Justamente para poder sanar algumas dúvidas, né? E estar assim, podendo ofertar, oferecer um trabalho, uma educação realmente mais especializada com essas crianças. O autismo acomete pessoas de todas as classes sociais e etnias, mais os meninos do que as meninas. Os sintomas podem aparecer nos primeiros meses de vida, mas o mais comum é os sinais ficarem evidentes antes de a criança completar três anos. A síndrome é um transtorno global do desenvolvimento marcado por três características fundamentais. A psicopedagoga Sandra Silva explica como é possível identificá-las. Não se relacionar, né? A questão da comunicação é muito comprometida. E o retraimento, que é uma das características mais evidentes, né? Ele acaba sendo isolado no seu mundo. Outras características dos autistas é a tendência a realizar atividades de maneira repetitiva. A criança autista pode dar voltas como um peão, fazer movimentos rítmicos com seu corpo, tal como agitar os braços. Os autistas, com alto nível funcional, podem repetir os comerciais de televisão ou realizar rituais complexos ao deitar-se para dormir. Na adolescência, fala-se que um terço dos autistas podem sofrer ataques epiléticos, o qual se faz pensar em uma causa nervosa. Roberto logo percebeu o autismo no filho e procurou ajuda. Vem a Marabá toda semana. O tratamento, por enquanto, é feito de forma particular. É dedicação dia e noite. É fono, é terapia ocupacional, é natação. Isso dá um trabalho danado para mim e para a mãe dele, que se não fosse persistir mesmo naquilo ali, ele não tinha melhorado, porque ele já melhorou muito. E com fé em Deus vai melhorar mais. Além de lutar contra o autismo, os pais também precisam enfrentar o preconceito das pessoas. E no Dia Mundial do Autismo, o pedido é pelo fim da discriminação. Eu queria que o pessoal, pelo menos o povo em geral, antes, quando nós fomos colocando na escola, o pessoal queria tirar os outros alunos da escola, que diz que era um bicho, não sei o que, que ele empurrava os outros meninos. E aí E aí Obrigado.